Música Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de goiol É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de goiol É curtir o verão Música Hoje é um dia de sol Alegria de goiol Mas vai sem a maçã Vem fazer a maçã Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de goiol É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de goiol É curtir o verão Vem magalenha rojão 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 É o tempo que me envia lá na pausa com a filha, ela lá me envia outra filha pra criar Tá lando, lando, tá lando da pedia, tô cantando essa pedia pra senhora se lembrar É o tempo que me envia lá na pausa com a filha, ela lá me envia outra filha pra criar Vem, magalenha rojão, traz a senha do mundo, refequei coração Hoje é um dia de sol, alegria de chão, meu deveri verão Vem, magalenha rojão, traz a senha do mundo, refequei coração Hoje é um dia de sol, alegria de chão, meu deveri verão Vem, magalenha rojão, traz a senha do mundo, refequei coração